Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de ciências? Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo sobre os biomas brasileiros. No decorrer das últimas aulas nós vimos quatro biomas, então faltam apenas dois. O nosso país é riquíssimo em diversidade de ambientes e diversidade de espécies. Nós somos um país muito privilegiado nesse quesito. E hoje nós vamos falar dos dois últimos biomas que faltam, o bioma Pantanal e o bioma Pampa. O Pantanal se localiza nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Esses locais possuem planícies alagáveis. Mas o que quer dizer isso? Esses locais têm um relevo muito plano. E por causa disso, quando há períodos chuvosos, esses locais costumam alagar. Então são planícies alagáveis. Há então dois períodos distintos durante o ano. O período de seca e o período de cheias. Então quando não há muitas chuvas, esse local, essa planície alagável, fica seca. E no período em que há bastante chuva, ela alaga. No período de chuva, todo aquele local em que não recebe água quando há o período de seca, ele recebe um aporte muito grande de nutrientes. Então o rio que enche, ou os lagos que enchem e alagam aquela planície, levam todo o nutriente daquele local para o solo. E tornam o solo bastante rico. Os animais que habitam esse local precisam se locomover durante os períodos de seca e os períodos de chuva. A biodiversidade de peixes é extremamente grande no Pantanal. O jacaré de papo amarelo, arara azul, garças, são espécies muito comuns desse bioma. O Pantanal é o bioma mais preservado do nosso país, felizmente. Mas ele sofre com a caça e a pesca excessivas. O uso de agrotóxicos pelos produtores rurais também é um grande problema que esse local enfrenta. Lá vai o machalano, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai 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 E por último, mas não menos importante, nós vamos falar do bioma Pampa. Esse bioma se localiza apenas no estado do Rio Grande do Sul, aqui no nosso país. Mas ele também abrange os países da Argentina e do Uruguai. Assim como o bioma Pantanal, o bioma Pampa também tem uma área de planície Ou seja, o relevo, o terreno é bastante plano E é recoberto por diversas espécies de gramíneas Apesar desse local ter espécies de gramíneas O que a gente pode pensar que faz com que ele seja um local pobre em diversidade Há várias espécies de animais nesse local Algumas poucas áreas são cobertas por arbustos, que são árvores pequenas E perto de rios, principalmente perto de rios Há composições arbóreas de espécies de árvores grandes A temperatura desse local é de média a baixa E os ventos são bastante fortes e gelados em uma parte do ano Um problema enfrentado por esse bioma É decorrente da agricultura e da pecuária em excesso Esse local, por ser composto por gramíneas Que são espécies que não protegem tanto o solo Tem sofrido um processo que nós chamamos de desertificação O solo, que poderia ser rico em nutrientes Tem se tornado um solo tão pobre em nutrientes Que está virando areia Então, visualmente, alguns locais do Pampa Estão parecendo desertos Fui criado na campanha em Rejo, Debarro e Capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçado Quando rompe a estelada Aquela chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a esprevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sol E lá no pequeno relixou pra outro tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem mijar perto de cada Panticar com água pecada O Pampa se assemelha muito aos campos Que nós vimos que existem As florestas tropicais Que são biomas mundiais Se assemelham muito A floresta amazônica Então a floresta amazônica De fato é uma floresta tropical E o Pampa sulino O Pampa do Rio Grande do Sul É um campo Mas apesar disso Nós temos biomas únicos Que só existem no nosso país Como por exemplo a Caatinga Pra finalizar essa aula Eu gostaria que vocês fizessem As atividades das páginas 17 e 18 Do livro didático de vocês Vocês não precisam me enviar fotos Das atividades dessa aula Depois no final da aula Eu vou enviar aqui embaixo As correções pra vocês Eu espero que vocês tenham entendido Nós nos vemos na próxima semana Um beijo E até lá